Segundo o Ministério da Saúde, quase 90% dos nascimentos na rede privada e mais da metade dos partos na rede pública são feitos por cesárea. Esses números são bem distantes dos 15% recomendados para esse tipo de parto pela Organização Mundial de Saúde. Mas será que todos sabem os prós e os contras sobre o assunto para poder decidir com segurança sobre o parto mais indicado? A quantidade de partos por cesárea no Brasil aumentou mais de 40% em uma década e meia. A informação é do Sistema Nacional de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Esse crescimento coloca o país no topo do ranking mundial de cesarianas de acordo com a declaração feita pela Organização Mundial de Saúde em abril de 2015. Para tirar dúvidas sobre parto, os tipos e as consequências de cada um, está aqui com a gente o obstetra e ginecologista Zacarias Borges. Doutor, obrigada por sua participação. A população tem várias dúvidas. Vamos às perguntas? Eu queria saber qual é o tipo de parto que existe. Núbia, nós temos atualmente dois tipos de parto. O chamado parto adequado, que é o parto normal ou parto vaginal, que é tudo sinônimo. E temos o parto cesárea. Esses são os dois tipos de parto que existem. O parto chamado humanizado é o parto adequado. Hoje em dia é chamado de parto adequado, porque todos os partos são humanos, são feitos em humanos e são humanizados. Eu gostaria de saber quais os riscos de uma cesariana para a mulher. Marta, o risco da cesariana é muitas vezes maior do que o risco do parto. A Organização Mundial de Saúde e a Ministério da Saúde definem como 4 a 5 vezes mais. O paciente que faz cesariana tem risco de hemorragia, tem risco de infecção, tem risco de futuras gravidezes ter outros tipos de complicação. Então, por isso, essa luta eterna e no momento atual muito forte sobre a indicação do parto normal, que é o mais adequado. O risco é muito menor no parto normal. Eu queria saber se o parto normal é melhor para a mãe ou não. Margarete, não. Vai depender do obstetra. O obstetra hoje, ele tem por dever saber qual é o momento que ele deve intervir na gravidez. Após 39 semanas, até 41 semanas. Antes disso, o neném é considerado prematuro. Não se deve ser feito, entendeu? Não se deve ser feito o parto. Então, deve-se aguardar o momento. O melhor ainda é, mesmo que a paciente faça a opção pela cesariana, que é um direito dela, né? É melhor que ela entre em trabalho de parto. Isso facilita muito. Nós temos certeza que esse neném está maduro para nascer, para evitar ao máximo a ida deles para as UTIs. O parto normal prolongado pode prejudicar a criança? Valdeci, o parto normal prolongado é vigiado rigorosamente pelo médico. Se o médico achar que o parto está passando a hora para isso, nós enchemos um formulário específico chamado partograma para descobrir exatamente essa hora. Então, nessa hora, se está demorando muito, se está fora dos padrões normais, o que a gente faz? A gente indica a cesariana. Nessa situação, a gente indica a cesariana. Eu queria saber se a recuperação no parto da mulher é igual em qualquer tipo de parto. Rayane, no parto cesário, a recuperação é muito mais lenta, né? Porque é uma cirurgia, considerada até cirurgia de grande porte. Então, o paciente demora mais tempo para se recuperar. O parto normal, e eu tenho visto aqui no nosso hospital, o paciente horas depois do parto já está andando, cuidando dos afazeres com o neném, fazendo tudo com muito mais facilidade. Por isso, não há dúvida nenhuma que o parto normal é muitas vezes superior à cesariana em termos de recuperação. Eu queria saber do senhor que tipo de parto pode ser melhor para o desenvolvimento do bebê quando nasce. Se você não fizer o parto adequado, por isso que o nome correto hoje chama-se parto adequado, cada mulher tem o seu tipo de parto, ou cesárea, ou parto vaginal. Então, a evolução do neném será pior se você fizer a coisa de forma que não está em comum acordo com as normas médicas de interrupção da gravidez. Então, o neném tem que estar maduro, tem que estar com 39 semanas, tem que ter uma boa proporção céfalo-pélvica para o neném nascer com facilidade, não pode prolongar o parto. E na cesariana, a mesma coisa, não se pode tirar o neném antes da hora. É muito comum, mas muito comum mesmo, a paciente chegar e pedir para tirar o neném hoje, porque a avó dela fez aniversário, fazia aniversário, a mãe, a tia. Isso não pode mais acontecer. É proibido pelo Conselho Federal de Medicina atualmente, considerando a falta ética grave do médico. Eu queria saber o que é um parto humanizado. Jurema, o parto humanizado hoje é chamado de parto adequado. Todos os partos são humanizados. Deve-se tratar a pessoa com todo carinho e tudo que for possível. Hoje o nome é parto adequado. Por que parto adequado? Cada mulher tem o seu tipo de parto, ou parto normal ou parto cesárea. Dentro do parto normal existem variações. Você pode fazer com analgesia, sem analgesia, dentro da banheira, no chuveiro, na cadeirinha, no cavalinho, nas mesas de parto adequado. Então tem várias opções. Cada mulher tem a necessidade e a condição de se colocar em cada situação dessa. Eu gostaria de saber se uma cesariana pode ser humanizada. Não há nada que seja desumanizado. A cesariana também é adequada, com a devida necessidade de cada caso. Então, todas as condições que se fazem no parto normal, por exemplo, a cesariana, colocar o neném logo depois que nascer, em cima da mãe, para a mãe fazer a primeira mamada, cortar o cordão depois que ele parar de pulsar, tudo isso igual ao parto normal. Não tem diferença nenhuma. As condições são normais, do mesmo jeito que é feito com o outro. Gostaria de saber qual é o melhor tipo de parto. Vilmara, isso é decisão exclusiva do médico obstetra, ou da enfermeira, que pode também estar auxiliando o médico. Mas, geralmente, a definição disso é dada pelo médico obstetra. O médico que vai avaliar qual é a melhor condição. Como é que ele vai saber disso? Pelo partograma. É obrigatório que o médico preenche o partograma. E, ao preencher o partograma, ele vai saber direitinho quais são os caminhos que ele deve tomar. Se o parto normal, com analgesia, sem analgesia, da forma que for necessária, como já falei em outras perguntas, ou então evoluir para a cesariana de acordo com a necessidade. Eu queria saber se há diferença entre parto normal e natural. Ingrid, é a mesma coisa. O parto é sempre chamado adequado. É adequado para cada paciente. O médico vai julgar o que é mais adequado. Existem dezenas de situações que ele pode fazer. Lembrar sempre. A chamada dor do parto, que dava muito medo à mulher, Hoje, isso é controlado com analgesia. A analgesia que deixa a evolução do parto tranquila. E a paciente sentindo pequena quantidade de dor. Eu gostaria de saber se o parto em casa é seguro. Carlos, essa pergunta é importantíssima. No nosso ponto de vista, no momento atual que nós conhecemos, não é possível se fazer parto em casa. Eu discordo totalmente do parto domiciliar. Dentro do nosso hospital, que tem uma estrutura muito grande, tem-se dificuldades. Imagina se der uma grande hemorragia em casa. Como é que nós vamos resolver esse problema? Até chegar ao hospital, a paciente pode estar morta. Então, não fazer parto em casa, no meu ponto de vista, não se deve. A não ser que se tenha uma estrutura, tipo que teve Gisela e Bidgin. Isso é uma exceção. Habitual para todo mundo, está fora de moda o parto em casa. Gostaria de saber, uma pessoa que fez cesariana pode ter parto normal? Ellen, boa pergunta também. É perfeitamente possível. Vamos supor que ela tenha feito a cesariana para o pré-eclâmpsia, com 32 semanas, 33 semanas de gestação. Agora está no Neném de Termo, tudo certinho. Pode ter o parto normal. Tudo controlado rigorosamente pelo médico obstetra. Isso não tem outra opção. Tem que ser controlado. A chance de romper um útero é um pouquinho maior. Mas é perfeitamente possível se fazer a pós-cesariana um parto normal. Doutor Zacarias, eu também tenho minhas perguntas. A idade da parturiente influencia na escolha do tipo de parto? Luísa, influencia muito pouco. O que influencia mesmo é a evolução natural do parto. Tem pacientes de 45 anos aqui que ganham o Neném com a evolução muito rápida. Então, você quer a importância do obstetra. A importância do obstetra é exatamente fazer esse acompanhamento. Como é que ele é feito? Fazendo os toques de hora em hora, fazendo analgesia, fazendo acompanhamento do batimento cardíaco, acompanhando todas as condições clínicas da paciente. Então, não é a idade que vai interferir. Nem muito jovem, nem com muito mais idade, vamos dizer assim. Não atrapalha, desde que a evolução do parto seja satisfatória. E sobre a anestesia, doutor, ela pode retardar o trabalho de parto? A analgesia de parto, ela diminui um pouco a velocidade de evolução, mas é muito pouco. A qualidade da analgesia hoje avançou tanto que a paciente, quando tem contração, ela sente um pouco de contração. Já é feito de propósito isso, uma pequena quantidade de dor. Entendeu? Então, não há nenhuma preocupação com isso. Atrasa um pouco, mas muito pouco, e não atrapalha em nada, só ajuda. Bem, por hoje é só. E se você ficou com alguma dúvida, ou tem alguma sugestão sobre um tema que você gostaria de ver aqui no Utilidade Pública, basta escrever para tvales.es arroba gmail.com Obrigada por sua companhia e até a próxima.